E hoje eu tenho a alegria de receber aqui, já vou trazer a tela também, meu amigo pastor João Flávio Martinez, companheiro de batalha apologética, de luta apologética, deixa me ver aqui, é isso, deixa eu só te colocar som no teu microfone aqui, João, isso, está aí. Muito bem-vindo, pastor João Flávio, uma alegria muito grande estar com você aqui nessa nossa programação, nosso outubro teológico. Ok, pastor Jamerson, é um prazer estar aqui com você, com os espectadores aqui do canal e nós vamos tentar aqui na medida do possível atender aí as perguntas e os questionamentos e também trazer um pouco de luz sobre a temática de apologética, catolicismo e atualidade. Muito bem, o tema que nós elegemos para hoje, para esse bate-papo, pessoal, é um bate-papo rápido, é uma live de uma hora, para não cansar o professor, para não cansar vocês também, como falei, é um aquecimento dessa última semana que é o nosso Semana da Reforma Protestante. Então, o tema que nós definimos foi a defesa da fé frente ao catolicismo romano atual. E eu gostaria de te dar a palavra para você já fazer a tua apresentação da igreja, ministério, você é bastante conhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil pelo CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, mas se apresente também em tua formação e aí a gente já começa colocando dentro do tema tudo isso. Bem, quem acompanha o nosso canal, o cacp.app.br, nós mudamos de cacp.org.br para cacp.app.br. Essa mudança ocorreu porque nós estamos desenvolvendo uma sintonia fina entre o site e o aplicativo. Nós entendemos que, atualmente, as pessoas acessam mais a internet pelo celular do que por computadores, notebooks e plataformas fixas. Então, nós estamos trabalhando esse afinamento do site com o aplicativo e com os celulares. Por isso, hoje, o cacp é app.br. Nós presidimos já o cacp desde 1998. 1998, você sabe que os fundadores do canal é eu e o pastor Paulo Cristiano e tem mais uma equipe aí que trabalha com a gente e tem sempre cooperado conosco. Entre essas pessoas, você, que tem estado junto com a gente também durante todo esse processo, desde o meu primeiro artigo que saiu na revista Defesa da Fé, justamente em 1998, o artigo se chamava Meteoros que Caem dos Céus, ou a data que a Ellen White usou para falar de uma chuva de meteoros, convergindo com a suposta mudança de Jesus no santuário, em 1844, foi o meu primeiro artigo apologético escrito para a revista Defesa da Fé. E, desde então, nós temos trabalhado. E, atualmente, nós temos observado que o catolicismo tem se tornado mais difícil. E é sobre isso que eu quero tentar aqui explicitar algumas coisas aos nossos espectadores. Muito bom, João. Eu gostaria que você colocasse, João, para nós já entendermos um pouco o assunto. Seu principal ministério está no campo da apologética, que é um ramo da teologia. Tem feito um trabalho brilhante. Eu louvo a Deus, eu entendo, eu trabalho como um trabalho também missionário, né? Porque a apologética tem esse objetivo também. Primeiro momento, defesa da fé, né? Reafirmação dos dogmas da nossa confissionalidade. Mas também convencer os contradizentes, convencer os céticos, convencer os sectários da fé genuína do evangelho e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas têm sido libertas das seitas, das falsas religiões. E nós não temos nenhum problema em entender que há, sim, falsas religiões. Há uma religiosidade verdadeira, há uma fé verdadeira. Nós não somos relativistas nesse sentido. O cristianismo nunca foi, ele se impõe como sendo a verdade sobre as demais religiões. Isso é um confronto de civilizações, é um confronto cultural. Mas, para nós, não é uma guerra pessoal. É uma missão de fazer conhecido a palavra de Deus. Então, eu gostaria que você começasse falando da importância da apologética e já encaixasse o tema da apologética dentro do catolicismo, que é o que está proposto. Eu costumo dizer que a apologética é um braço da missiologia. E também há duas engrenagens, a terceira engrenagem que toca o motor. Esse motor da pregação do evangelho. Então, nós temos dois motivos específicos para fazermos apologética. O primeiro motivo é proteger a igreja. A apologética não faz pontes, ela faz muros ao redor da igreja. Porque a intenção é a proteção dos seus membros. Ao mesmo tempo que ela protege a igreja e ela tira as dúvidas e coloca a certeza no coração dos irmãos, a apologética também serve de argumentação quando nós estamos no campo evangelístico. Então, você adquire o conhecimento sectário, você consegue entender a mente daquela pessoa que estava envolvida com o mundo sectário, tendo esse entendimento do que aquela pessoa acredita, do que aquela pessoa pensa, você então sabe conversar, se aproximar e tem a chave para abrir o coração dela e mostrar a diferença entre o Jesus bíblico e o Jesus que supostamente ela pensa que é bíblico. Então, a partir do conhecimento apologético, você tem facilidade para se encontrar melhor no campo missiológico e levar Jesus adequadamente. Então, repetindo, duas engrenagens e vai tocar a terceira engrenagem de evangelismo, que é proteger a igreja e dar argumentos apologéticos para a evangelização. Agora, o que acontece? Quando a gente começa a fornecer argumentos, o mundo sectário age como uma bactéria, como uma infecção. Se você dá um certo antibiótico de tantos gramas lá de produto químico para combater aquela infecção, você vai perceber que, numa segunda vez que aquela infecção aparece, ela aparece mais forte, mais resistente e você tem que ter um antibiótico um pouco mais potente, porque a bactéria, a infecção, ela conseguiu ter resistência àquele primeiro antibiótico. O que acontece? A apologética precisa evoluir também. Quando a gente fala risco, a gente tem que começar a entender que os católicos compreenderam que os evangélicos correspondem a 40% da população brasileira. e eles agora criaram uma certa resistência aos nossos argumentos. Padres muito bem qualificados, muito bem articulados, estão fazendo apologética do outro lado. Apologética, inclusive, com bastante academicismo, com bastante critérios. Logo, a apologética do lado de cá, ela precisa ser aprimorada. Algum tempo atrás, eu fiz um vídeo quando eles foram intronizar aqui em Rio Preto a imagem do Divino Pai Eterno. Essa imagem do Divino Pai Eterno nada mais é do que uma tentativa de colocar na trindade a Virgem Maria. Então, essa imagem tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e, em cima, a Virgem Maria. E eu, junto com um cameraman, a gente pegou um microfone, uma câmera adequada, e a gente foi para fazer a filmagem. Eu até tenho aqui no canal do CACT, se alguém quiser acessar depois, partes desse trabalho que eu fiz. E aí eu fui conversar com o pessoal que estava ali naquele campo de futebol, que, inclusive, parecia um culto evangélico, só com músicas da nossa composição, do meio evangélico. E eu conversando com os meninos que estavam ali, com a juventude, que tinha muito jovem ali, e eu perguntava para ele qual é a importância de adorar uma imagem com Maria introduzida na trindade. Quando eu perguntava isso para o indivíduo, muitos deles diziam assim, o senhor acho que está equivocado, nós adoramos a Deus, a gente não adora a Maria. Então, muitas respostas já vinham nessa direção, porque ele via que estava sendo gravado, e eles imaginavam que era até para a televisão aberta, não era para ser uma coisa particular. tinha muitas outras emissoras ali no lugar cobrindo o evento. Então, os que cediam entrevista imaginavam que nós éramos também de uma TV aberta. Então, eles já tinham ali uma resposta um pouco mais lapidada. Não, a gente não adora, a gente respeita, a gente honra, a gente venera. O que é isso? Isso é o catolicismo evoluindo nos seus argumentos, tentando dissipar a nossa oposição às suas contradições, e nós temos observado que isso tem acontecido de maneira geral com a apologética em detrimento aos católicos. Agora, um outro problema, e eu já vou fechar essa primeira parte. Antigamente, você ligava a televisão na década de 80, 90, porque acho que você se converteu nessa época também, né? Nessa época que nós aceitamos Jesus como salvador, a gente ligava um rádio, a gente ligava uma TV, quando tinha alguma emissora transmitindo um programa evangélico, se tocava muito na tecla do pecado da idolatria, os pastores falavam, as igrejas tratavam desses assuntos, você ouvia pregações nos cultos à noite sobre esses assuntos. Hoje você pode, eu já fiz isso várias vezes, procurar nos canais de televisão, você não escuta mais falando sobre o pecado da idolatria, sobre as questões contraditórias do mundo católico, sobre a questão, por exemplo, da pedofilia, que é um problema e uma prática do catolicismo em todo o mundo. Então, esses pecados que a igreja católica cometia e que a igreja reformada, lá no princípio, ela realmente ia no cerne da questão para poder fazer a sua defesa da fé, nós não temos encontrado isso hoje. Parece que a igreja brasileira só fala de bênção, é uma igreja coach, é uma igreja que quer massagear ego, o máximo que você encontra nessa igreja brasileira hoje é fazendo o culto com padres midiáticos aí. Você vê a Ana Paula, grandes autores e atores do mundo e gospel, cantando com esses padres, tem os outros aí, que eu até, padres no meu tempo era o Marcelo Rossi, mas esse aí já está superado. Tem aquele outro padre bonitão, que eu não sei o nome, você deve saber, não sei se você tem aí na sua mente o nome dele, mas hoje, esses padres aí, midiáticos, eles se sentam com os pastores evangélicos, então a igreja católica no Brasil, e aqui eu fecho, a igreja católica no Brasil parou de perder membros do pastor Jamierson, e isso é um problema que nós precisamos sentar e conversar para resolver. Ok. João, como que nós poderíamos, nós, a reforma protestante, essa ruptura no catolicismo histórico, de onde temos uma origem direta, o evangelicalismo moderno, contemporâneo, herdeiro da reforma protestante. Mas, vamos pensar no catolicismo como sendo um ramo do cristianismo global, e em que pontos a convergência, só para a gente conseguir começar a buscar o diálogo com o católico, depois você vai para as divergências e os problemas doutrinários que a gente precisa ter preparo teológico e apologético para lidar, mas em que pontos há convergência na nossa fé? Como perguntamos? Bem, a igreja católica tem bastante questões que convergem conosco, por exemplo, eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, não acreditam que a Bíblia é a única revelação, a única palavra de Deus, mas a igreja católica acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, nós também. A igreja católica acredita na doutrina da trindade, do pai, do filho, do Espírito Santo, nós também acreditamos. A igreja católica acredita também na divindade de Jesus, nós, idem. A igreja católica acredita na pessoa do Espírito Santo. A igreja católica, ela acredita que a graça de Deus, ela deve ser pregada, que a salvação não é por obras, mas ao mesmo tempo que ela ensina que a salvação é pela graça, ela ensina que sem as obras, inclusive obras que envolvem o credo católico e a própria denominação, essa salvação não acontece. Então, veja, as questões centrais da fé cristã, nós poderemos dizer que há algumas convergências com o catolicismo, mas quando nós entramos nas divergências, elas são agudas e insuperáveis. Vamos lá. A igreja católica, ela crê na Bíblia como nós, mas ao mesmo tempo que ela crê que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, ela crê que a cátedra de Pedro e as bulas papais e a patrística são verdades canonizadas quando decretadas. Então, uma bula do Papa João Paulo II ou do Bento XVI ou desse Papa atual aí, o Papa Francisco, ela equivale estar no mesmo nível de autoridade de uma carta paulina, por exemplo. É óbvio que isso é inaceitável. Outra coisa, a igreja católica, ela entende que o seu líder máximo é o único líder da igreja de Jesus na Terra, o que é uma arbitrariedade insuperável. A igreja cristã, a igreja evangélica, ela nunca teve na sua história um líder centralizado como quer a igreja católica. Uma outra questão muito grave, muito problemática é a transubstanciação. A missa, que outrora era um culto, ela foi se sofisticando e criando coisas e dogmas em cima do culto a ponto de virar um sacrifício cruento e acreditar-se que Jesus é sacrificado todos os cultos de domingo na hora da missa, o que é absurdo. Além da transubstanciação, então o pão se torna carne e o suco de uva ou vinho se torna sangue. E aí tem também a problemática da idolatria, isso aí começou já muito cedo, as imagens quando chegaram dentro da igreja tinha até um fator pedagógico, a ideia era trabalhar com a questão dos analfabetos como se fosse um livro didático para poder mostrar olha, está aqui a Virgem Maria, está aqui o Jesus, está aqui o menino Jesus, eles fugiram para o Egito, depois eles voltaram do Egito, então a ideia era pedagógica. E essa ideia pedagógica com o passar do tempo se tornou uma problemática muito severa da idolatria, tanto que no século VIII nós tivemos a controvérsia equinoclasta quando a igreja oriental e a ocidental se conflitaram sobre o assunto justamente por causa do islamismo que bateu na porta da igreja oriental acusando os católicos de idolatria. A igreja ocidental não tinha esse problema com os muçulmanos, mas a oriental tinha, tanto que até hoje se você for numa igreja ortodoxa você vai encontrar vitrais, mas você nunca vai encontrar imagens de santo, a cruz cheia, etc., porque ela foi acusada de idolatria. Então, para fugir desse tempo, dessa acusação, desse fato, eles começaram a não fazer imagens à igreja ortodoxa. Já a igreja romana, a partir do século VIII, ela vai firmar, fincar mesmo a sua raiz na idolatria e vai se aprimorar. Um outro ponto, só para a gente aqui entender, nós como igreja evangélica acreditamos que Maria foi virgem até conceber Jesus, e Jesus, quando ele nasce, ele nasce de uma virgem. Agora, depois, logo em seguida, Maria continuou casada com José e ela teve quatro filhos e várias filhas e a Bíblia deixa isso muito claro lá em Mateus, no capítulo 13, no final do capítulo. Outra coisa importante nós entendermos que a ideia da virgindade perpétua de Maria começa no século XIX e a assunção de Maria já é complementada essa ideia no século XX. então nós temos aí dificuldades com a igreja católica que são insuperáveis. Você sabe que tem um pecado que... Pecado é tudo odiado diante de Deus. Deus detesta o pecado, mas um dos pecados que Deus tem uma versão particular é a idolatria. Deus abomina a idolatria e infelizmente a igreja católica ela leva as pessoas a essa idolatria de maneira muito assim aberta. Muito bem. Vocês estão no nosso outubro teológico, pessoal. Toda semana de terça e quinta-feira estamos fazendo um aquecimento é o nosso outubro teológico. Você sabe que outubro é comemorado o mês da reforma protestante. E nós teremos na última semana a última semana do mês de outubro de vinte e quatro a vinte e oito uma semana completa. Todos os dias à noite eu estarei fazendo uma live sobre a reforma protestante. Aspectos históricos, os personagens, as doutrinas, o que significa a reforma protestante para nós hoje. Vamos pensar sobre a reforma protestante. Então, isso é muito importante. Eu quero pedir para você, nós estamos com audiência muito legal, pessoas agora nos assistindo, nos acompanhando. Pessoal, se você puder agora, compartilhe essa live, convide aí dois, três amigos, vamos multiplicar a nossa audiência. Hoje, eu estou aqui com um dos maiores teólogos brasileiros, acho que no momento, o principal apologista no Brasil, trabalhando ativamente, que é o João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, alguém que tem feito um trabalho relevante, estamos falando sobre apologética no campo do catolicismo romano. Bem, e você que não é aluno do Seminário Batista Livre, eu quero lembrar você. Olha, está vendo esse material todo aqui? Olha, isso que está na minha mão é o material didático, é o material didático do Seminário Batista Livre. Está aqui para você a nossa logomarca, Seminário Batista Livre. e aqui embaixo está o nosso telefone. Se você mirar a câmera do seu celular para esse desenho aqui, o QR Code, já vai levar você diretamente para o nosso site. Nós temos aqui, olha, vários cursos, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, especializações, curso de grego, de hebraico, curso de teologia, tanto presencial quanto à distância, o básico em teologia. Todos os nossos cursos o aluno recebe material didático. Não é só isso aqui, eu estou com seis livros. Na verdade, o aluno recebe doze livros como esse. Tá bom? Então, você que não é aluno do Seminário Batista Livre, você precisa estudar conosco para aprender teologia. Vamos compartilhando aí, pessoal. Eu vou voltar com o professor João Flávio Martinez. João, uma outra questão que eu gostaria que você pontuasse também de forma bem sucinta também. Então, o catolicismo não é uma coisa hegemônica, né? Catolicismo, pelo menos, catolicismo ocidental, oriental, para não entrar em mais facções dentro do catolicismo, né? É, o catolicismo não é tão hegemônico assim, não. Ele é bem fracionado. Dentro da Igreja Católica, estou falando da Igreja Católica Romana Ocidental, há muitas, muitas, digamos assim, guerras internas. Você, por exemplo, o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI, eles eram papas antagônicos à cosmovisão comunista, eles viveram a perseguição russa, a perseguição stalinista, então, eles eram antagônicos a essa cosmovisão. Também, no caso, veja a diferença, né? Entre o Bento XVI e o João Paulo. O Bento XVI é muito superior teologicamente, em detrimento ao João Paulo II, em detrimento a esse que está aí, o Francisco. Já esse Francisco aí, ele é mais pró-reforma carismática, ele é mais pró-teologia da libertação, enquanto que o Bento XVI, por exemplo, ele era o chefe da Santa Fé Católica, da Santa Sé Católica, que era o órgão que substituiu a Inquisição. E o padre Leonardo Boffi foi destituído do seu cargo justamente pelo padre Papa Bento XVI, quando ele ainda era líder, defensor da doutrina católica. E por que isso acontece? Porque o católico europeu, principalmente o da Polônia, o polonês, ele é um católico que é mais arraigado, devido à política e à perseguição comunista que ele se tornou um católico mais fervoroso, mais ferrenho. Enquanto que nas Américas, devido à questão social, à questão da miséria, da fome, a Igreja Católica acabou abraçando a teologia do Leonardo Boffi, que é essa teologia que vai cruzar com o comunismo, essa teologia da libertação, ela tira a graça salvadora e a salvação acaba tendo um aspecto social. Então, salvar da teologia da libertação não é salvar do inferno, é salvar de uma questão social. Então, você tem que ser salvo da fome, salvo da miséria, salvo das enfermidades, das pandemias, epidemias, etc. E essa teologia da libertação, que na Igreja Evangélica chama teologia da missão integral, ela acaba se ramificando com a teologia liberal, tanto dentro da Igreja Católica, quanto dentro das igrejas protestantes. E é por isso que a Igreja Católica na América Latina é uma igreja muito ruim. Eu diria que o catolicismo que nós temos aqui nas Américas, no caso, América Latina especificamente, e também América Central, são pior de catolicismo. Nós temos no México, os católicos, na América Central, América do Norte, adorando a Santa Morte, só um exemplo. E aqui no Brasil, na Bahia, nós temos o sincretismo do catolicismo brasileiro com as religiões da Umbanda, do Candomblé, das matizes africanas. Quando você vê a lavagem da escada do Senhor do Bonfim, lá na Bahia, você vê os padres e as mães de santos trabalhando juntos ali naquele culto. Isso mostra como esse catolicismo é mais problemático do que o catolicismo puro que tem, por exemplo, na Polônia. O nosso catolicismo aqui, além de ter que ser combatido, ele ainda é piorado e carece de nós mais atenção para combater essas heresias. Legal. Aspecto histórico, João. O catolicismo romano é o maior ramo do cristianismo mundial hoje, o catolicismo romano ocidental, que é o catolicismo ocidental. Fala um pouquinho do momento histórico, de início, da institucionalização da igreja, na história, Constantino. O pessoal sempre tem um pouco de dúvida dessa linha histórica. Só para a gente... Então, já vamos começar derrubando um mito. A igreja católica apostólica romana, como nós conhecemos, ela nasce no século XI. Eu vou repetir para isso ficar claro, porque tem muitos livros aí de estudo que a gente lê e está errado. Então, vamos começar. Vamos repetir isso. Igreja católica apostólica romana, como nós conhecemos hoje, ela nasce no século XI, que aí a igreja vai ter poder espiritual e poder temporal nas suas mãos. Entendam isso. Guardem isso aí. Constantino, ele não estatiza a igreja. Constantino, ele vai trazer liberdade religiosa para a igreja. O Edito de Milão não é a estatização da igreja. O Edito de Milão é transformar o cristianismo em uma das religiões possíveis dentro do império. Então, o que o imperador faz? Ele pega a religião cristã, que era uma religião ilícita, e com o seu decreto, o Edito de Milão, ele transforma o cristianismo em uma religião lícita. Agora, os cristãos poderiam ter templos, poderiam praticar sua fé sem ser perseguidos pelo império. Foi isso que fez Constantino. Em 390, daí para frente, com Teodósio, nós vamos ter, literalmente, então, o cristianismo se tornando a religião do império. Mas, ainda assim, ele não tinha o poder temporal, ou seja, ele não tinha o poder político. A política estava mais influenciando o cristianismo do que o cristianismo à política. Com o passar do tempo, já no século VIII, século IX, lá com os pepinos, a gente chama lá os reis daquela época, os reis franceses, eles vão, então, se envolver um pouco com o Papa, o Papa vai apoiar esses reis, mas com o Edelbrando VII, já, que vai se tornar o Papa Gregório VII, o grande, o Gregório I, o grande, depois o Papa Gregório VII. Ali, com o Edelbrando, começa a, digamos assim, a igreja ter poder temporal e poder espiritual, ao ponto do rei Henrique VIII passar um perrengue muito grande na mão do Papa quando ele não quis receber. Só um exemplo. Então, a partir do século XI, nós vamos ter uma igreja que tinha grande influência na política e também uma igreja que tinha grande poder espiritual sobre as pessoas. Ela dominava a consciência espiritual da Europa toda. Então, aí sim, no século XI, essa igreja vai passar a ter esse poder, tanto temporal quanto espiritual, o que vai causar muitos problemas, pastor Jamierson? No século XIII, no XIV, nós vamos ter um momento em que Roma vai ter um problema com Avignon na França e eles vão ter dois papas ao mesmo tempo e um papo excomungando o outro. Isso nós estamos falando do catolicismo ocidental, porque os governantes, os reis, os imperadores, eles começaram a ter os seus próprios papas, a financiarem os seus papas para ele chegar lá e apoiá-los depois. Então, aí realmente nós temos um envolvimento muito forte da política dentro da igreja. Mas veja que nós já estamos aí já no século XII, século XIII, século XIV. Não lá com Constantino. Constantino e a igreja teve muito pouco envolvimento e mesmo Teodose não era tão forte assim o envolvimento, mas a partir do século VIII até o século XI nós vamos ter a consumação disso. E a partir do século XI a igreja vai se tornar muito forte. Tanto que hoje as pessoas não entendem porque quando o Papa chega num país, o presidente daquele país, seja católico, evangélico, muçulmano, tem que ir lá recebê-lo ou seja ateu. Tem que ir lá recebê-lo porque eles não estão, o governo não está indo lá receber um Papa. apenas um líder religioso. O governo está indo lá receber o presidente de uma nação, que é o Vaticano, que é o menor país do mundo. Legal. Bem, então hoje trazendo um pouco depois esse panorama histórico, cultural aí, religioso, fechando um pouco mais o funil, vamos pensar no desafio evangelístico da igreja, porque hoje o catolicismo ainda é a maioria. Então, se nós formos pensar em campo missionário nacional, transcultural, podemos falar de muitos desafios. Mas o campo missionário nacional, Brasil, dentro do Brasil, basicamente é evangelizar católico, né, João? Exatamente. É o que está faltando. Você vai encontrar muçulmanos, espíritas, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, e daí por diante. É, mas se você pegar o número disso... Os oito é católico. É isso que eu ia te falar, o número disso. Muçulmano, um milhão de membros no Brasil. Adventistas, um milhão e meio, dois milhões de membros no Brasil. Testemunhas de Jeová, um milhão de membros. Espíritas, quatro milhões de membros. É que espírita, de maneira geral, nós temos 80 milhões de membros, aí o espiritismo é o maior, o Brasil é o maior país espírita do mundo também, porque o kardecista é quatro milhões. Mas dentro do catolicismo, nós temos 80% dos católicos que fazem alguma macumbinha, sabe? É um pouquinho macumbeiro, ou seja, lê cartas, ele vai na mãe de Santo Benzinho, mas também se envolve com as matizes africanas. Então nós temos, no Brasil, 150 milhões de católicos, olha o número, 150 milhões de católicos, e 80 milhões de espíritas, alguns que praticam o espiritismo de alguma maneira. E aí, até o saldo, o saldo universal pode ser espiritismo. porque está dentro das práticas africanas. Então nós temos 80 milhões. O Brasil é o maior país espírita do mundo e também o maior país católico do mundo. Nós temos 150 milhões de católicos e 80 milhões de espíritas. Desses 80 milhões de espíritas, 4 milhões são kardecistas. Então nós estamos, o pastor Jamiers, num dos maiores campos missionários do planeta. E esse nosso e aí tem o pastor brigando por causa de uma ovelha. eu não quero gente de outra igreja, eu quero um católico convertido na nossa igreja. É isso? É pra isso que eu prego o evangelho. É bem, olha, até 20 anos atrás a igreja evangélica cresceu evangelizando católico e a igreja era composta. Se você perguntar hoje numa igreja de 100 membros, quem foi católico aqui, hoje pelo menos 50% levanta a mão. Exatamente. Claro que agora a gente já tem novas gerações dentro da igreja, então muda um pouco essa proporcionalidade. Mas ainda a herança católica. Se a pessoa que está na igreja hoje não é católica, o pai foi. E o avô com certeza. E se você pensar, por exemplo, em sertão brasileiro, que é talvez geograficamente o maior desafio evangelístico no Brasil, o sertão, 40 milhões de brasileiros vivendo nessa região chamada semiárido, aí sim o catolicismo e principalmente um catolicismo mais místico, um catolicismo mais... De pior qualidade. Mais idólatra, propriamente dita, padrins isso e... Eu até queria dizer, discordar de você nesse aspecto, porque eu não acho que é o mais idólatra, eu acho que é o de pior qualidade, ele é pior do que o idólatra. Porque se você for conversar, por exemplo, com um católico polonês, ele vai querer abrir a Bíblia com você para discutir Bíblia. Então é mais fácil você conversar com esse católico de boa qualidade, que é o católico polonês, por exemplo, do que você discutir catolicismo com o nordestino. Lá com o católico nordestino, porque aquele católico esse católico nordestino, ele adora o Padim Padicício, que inclusive a igreja católica tem problemas com esse Padim Padicício aí, ele foi um homem muito cruento, muito cruel, diga-se de passagem, e nós temos ali um indivíduo que ele não conhece Bíblia, ele não quer saber da Bíblia, você mostra a Bíblia para ele e fala, não, eu adoro o Padim mesmo, eu adoro a Nossa Senhora, não, mas a Bíblia diz isso, não, mas eu aprendi com a minha avó, com o meu avô, então é mais difícil, ao meu ver, conversar com esse católico do semiárido, do que conversar com um católico, mais bem doutrinado, mais bem discipulado, porque pelo menos esse mais bem discipulado ele vai para a Bíblia, enquanto que o católico que nós temos aqui no interior de São Paulo e também no interior do Nordeste, é mais difícil de conversar. E na prática, então, João, o que você deixaria aqui como orientação, agora a gente caminha mais para a sessão de perguntas, pessoal, nossa live tem uma proposta de ter aí uma hora de duração, mais ou menos, não temos aqui nenhuma cobrança para terminarmos em uma hora, mas eu idealizei nesse formato e é isso que está combinado com o João também. Então, assim, de forma prática, hoje que conselho você daria para pastores, os irmãos que estão nos ouvindo, muitos outros, ainda assistirão essa live, estratégias de evangelismo, essa questão apologética, como isso entra dentro da evangelização. Então, vamos te dar aí cinco minutos para você fazer uma aplicação mais prática disso, depois a gente pode abrir para perguntas, já tem algumas perguntas aqui e a gente vai caminhando aí já para a live. Muito bem, dentro do site do CACP, cacp.app.br, você vai encontrar pelo menos mil, no mínimo, mil artigos refutando as doutrinas católicas. Eu vou repetir, mais de mil artigos. No canal do CACP Vídeos, você vai encontrar pelo menos uns quinhentos, eu disse quinhentos, quinhentos vídeos refutando as heresias e as doutrinas católicas. Então, conhecimento, material, nós temos de sobra. No site da chamada.com.br, você vai encontrar folhetos específicos falando sobre a idolatria. Entra lá, chamada.com.br, a parte lá de folhetos, eles têm lá a livraria deles, o folheto que a gente usa aqui na nossa igreja, folheto barato, bem pedagógico. E outra coisa que você pode fazer aí na sua igreja é congressos apologéticos falando sobre catolicismo e dando treinamento bíblico para esse indivíduo conversar com as pessoas da sua família que estão envolvidos no catolicismo. Então, o caminho é simples, o caminho é objetivo, é o que os reformadores faziam. Se você fosse assistir uma escola dominical no século XVI, na Suíça, ou em qualquer outro canto que tinha a reforma protestante implementada, a escola dominical ela ia ter como centralidade a graça de Jesus, a pregação, a salvação pela graça e a refutação ao catolicismo. Entre ela, por exemplo, a refutação à idolatria. Então, vocês precisam, vocês que estão nos assistindo aí, que são pastores, que são membros de igreja, vocês precisam voltar a falar nesse assunto. Não é possível nós simplesmente sepultarmos essa temática como se o Brasil não fosse o maior país católico do planeta. Nós somos 150 milhões de pessoas que precisam ouvir sobre a graça de Jesus, que precisam entender que a salvação é pela graça, que o homem não precisa de santo A, santo B, nem de Aparecida para poder chegar até Deus, mas ele precisa somente de Jesus, como está em 1 Timóteo 2,5. É só através de Cristo, nós não precisamos de mediador. Então, no Brasil, nós temos um grande trabalho a ser feito. Como o pastor Jami Erson citou aí, o Semi-Ares do Nordestino e também eu cito aqui o interior do estado de São Paulo, nós podemos fazer folhetos pedagógicos para evangelizar. Você faz um folheto, você coloca ali no folheto, nós já fizemos aqui no CACP, nós já fizemos esse tipo de trabalho, a gente põe lá uma imagem de uma Aparecida no folheto, bem grande, bem com a silhueta dela e dentro da imagem a gente coloca versículos bíblicos para a pessoa pesquisar, quando ela abre o folheto, tem lá as refutações, o argumento é a refutação, nós já fizemos bastante evangelismo com esse tipo de material, tá certo? E aí, você trazendo essa realidade para a sua igreja, pessoas se converterão, saindo dessa esfera de querer pegar crente de outra igreja, deixa o crente na outra igreja, deixa o evangélico na outra igreja, se ele quer ir para lá, deixa, deixa, nós temos muitas almas para ser ganhas no Brasil, nós temos milhares de pessoas que estão adorando um Deus de pau, de pedra, de gesso, um Deus que tem boca e não fala, um Deus que tem olhos e não vê, um Deus que tem ouvido mas não ouve, um Deus que tem mão e não apalpa, um Deus que tem pé e não anda, um Deus que está estático, escravizando uma geração toda aqui no Brasil, então nós precisamos de maneira simples, objetiva, é estudar o assunto, é falar disso mais nas nossas EBD, Escola Bíblica Dominical, é tratar disso nos pequenos grupos da igreja e poder orientar os irmãos a evangelizar e ganhar esses católicos. Eu ainda tenho parte da minha família para ganhar, tenho certeza que você que está me assistindo aqui agora tem gente aí da sua família para ser ganha para Jesus. Nós precisamos começar a ter mais literaturas evangelísticas nesse sentido, tanto folhetos quanto livros quanto sites, viu? Porque é impossível você entrar no site de uma igreja e não encontrar refutações temáticas contra as heresias do catolicismo, isso é importante que toda igreja faça isso. Muito bom, está aí, você tem que entender isso, entender a visão. Aqui, nossa igreja, temos trabalhado alguns treinamentos sobre a evangelização e a igreja precisa sair, né, João? A igreja precisa sair de dentro das quatro paredes, ir novamente para as ruas, bater nas portas, conversar com pessoas nas praças, treinar o crente para nos seus relacionamentos de vizinhos, escola, trabalho, ter uma atitude evangelística. Eu digo assim, nós precisamos ter uma atitude evangelística, uma proatividade ao evangelismo. Porque, como o Billy Graham já disse, né, na décadas passadas, não há um só versículo que ordene os pecadores irem para a igreja. Não há. Então, o que nós precisamos é ir ao encontro deles e o campo está branco para a ceifa. Essa é a... Esse é o nosso missionário. É importante nós notarmos que, devido às mídias sociais, à internet, à televisão, rádio, etc., muita gente acha que esse tete-a-tete não se faz mais. Antigamente, as igrejas criavam grupos de evangelismo, não sei se você lembra do seu tempo, a gente botava uma camiseta, grupo de evangelismo, heróis da fé, grupo de evangelismo, imperadores do rei, a gente inventava esses nomes, e a gente pegava folheto, carimbava folheto, ia para a rua, aí na entrega de folheto você conversa, você bate papo. Aqui na nossa igreja, um domingo sim, um domingo não, a gente vai para os semáforos entregar folhetos. O próximo domingo, não nesse ou outro, já está combinado aqui, nós vamos para a feira comer pastel e entregar folhetos. Olha que benção, conversar com as pessoas, falar de Jesus, porque esse tete-a-tete é indispensável, hoje os irmãos não fazem mais isso, não fazem mais isso. e as lives não substituem isso também. Eu acho que esse momento de pandemia foi também uma estratégia do espírito, porque a internet foi inundada de cultos, inundadas de pregações, claro, muita coisa ruim aí para o meio, mas tem muita coisa boa, muita coisa boa, para você ter ideia, o testemunho aqui da nossa igreja, é quando eu lancei todo ano eu lanço o desafio de lermos a Bíblia o ano inteiro, esse ano nós estamos no desafio de ler o Novo Testamento. O ano passado, poucos irmãos conseguiram, acho que uma meia dúzia, se não me falha a memória, mas uma irmã, hoje irmã, ela não era, católica, ela assistindo pela live, pegou a visão, entrou no propósito, leu em seis meses, João, em seis meses, e sabe o que aconteceu depois? Se converteu. Veio para a igreja e eu batizei ela o ano passado. Católica. Glória a Deus. Tradição católica. Então, assim, o poder da palavra, você tem que, mas assim, a igreja tem que sair, né? Então, é isso. Pessoal, vou abrir então para as perguntas, não temos tempo aqui para muitas perguntas, e eu vi perguntas assim, prolixas demais. Até não cabe para colocar aqui na nossa tela. A ferramenta que eu estou utilizando aqui permite colocar na tela aqui a sua pergunta, mas procure reduzir em uma, duas linhas aí, tá bom? Vai ajudar, inclusive. O pessoal aqui da nossa sala também pode fazer perguntas, viu? Nós estamos ao vivo aqui, ao vivo aqui também, Jamerson? Nós temos aqui alguns alunos aqui assistindo a nossa aula aqui hoje. Tá bom. Olha, João, eu vou colocar, não é uma pergunta agora, mas eu vou, não, eu vou deixar isso para o final, vai ficar mais legal, vai te agradar bastante o que eu vou colocar aqui. Mas eu vou para as perguntas agora, tá? Vamos lá. Vamos lá aqui. é o Márcio Melo, né? Ah, ok. Ele está questionando a informação que eu coloquei como o maior desafio missionário no Brasil, o sertão. Pode voltar o vídeo depois, Márcio? Você vai ver que eu coloquei como o maior desafio geográfico. O semiárido brasileiro é uma região gigantesca. ela pega oito estados brasileiros. Quarenta milhões de pessoas moram nessa região. Mais de mil povoados que não tem uma igreja evangélica e muitos delas não se tem testemunho de crentes. Inclusive, nós apoiamos a missão Águas Vivas para o Sertão, o missionário Eliezer, e nós temos feito lá impactos evangelísticos em muitas cidades que não se conhece crentes. Então, é um desafio muito grande. Agora, os povos indígenas são, de fato, o maior desafio transcultural. Porque uma nação indígena é uma outra nação, é um outro povo, uma outra língua. Está dentro do território brasileiro. Mas, numericamente, a população indígena é muito pequena. Se fala hoje de 500, 600 mil índios no Brasil. Exatamente. Então, é assim, infinitamente menor numericamente, mas muitíssimo importante. Missões aos povos indígenas é um desafio para poucos, para poucos. Aí, uma outra pergunta aqui. Famosos tratam os mesmos como irmãos. Como podemos lidar diante desses desafios? Eu acho que ele se refere aos católicos famosos aí, os de mídia, né? Eu acho que ele está se referindo aos evangélicos que sentam com esses católicos, chamam de irmão, cantam com eles. Porque, veja, imagine esse rapaz, ele deve ser missionário lá no sertão do Nordeste. Ele está dizendo, estou em missão no alto sertão de Alagoas. Então, aí ele vai evangelizar o católico, o católico não sente a necessidade de ir para a igreja se a Aline Barros está cantando com o padre Fábio de Melo. Você está entendendo? Então, quando a Aline Barros ou quando a Valadão, esqueci o primeiro nome dela, mas quando a Valadão, ela senta, a Ana Paula Valadão, ela senta para cantar com o padre e ela ainda fala de boca cheia e esse padre é uma bênção, ela está destruindo esse missionário. Ela está detonando o trabalho missionário desse rapaz. Porque as pessoas precisam entender que o catolicismo está errado e ela precisa ir para a Bíblia para se converter. Agora, se você diz que o catolicismo é uma bênção e às vezes o cara tem até um padre bacana que canta os louvores evangélicos, ele não vai sair da igreja católica. Então, a responsabilidade desses coaches que existem hoje, eu vi aí um coach outro dia falando que ele não liga se a pessoa é evangélica, católica ou espírito, o importante é só ter um coração que ama Jesus. Olha a cabeça do coach. Então, esses caras aí, eles fazem um estrago tão grande para a igreja que depois a gente tem que sair catando os cachos para tentar recuperar o que eles estragam. Muito bom. o Adalberto, ele pergunta, quando a igreja recebe o nome oficialmente falando de católica apostólica romana? No século XI. No século XI. Porque até então, o que acontece? A igreja católica romana, ela existe já há muito tempo, obviamente, mas a igreja católica apostólica romana, quando ela vai ter o poder espiritual e o poder temporal, é a partir do século XI. O processo começa no século VIII. Do século VIII até o século XI, nós temos esse processo. É importante que o internauta, o espectador que está nos assistindo, entendam que as coisas, no fato histórico, elas não acontecem da noite para o dia. Amanhã, eu estou assinando aqui um decreto, amanhã a igreja católica universal vai ser a igreja católica apostólica romana. Não é assim que acontece. Tanto, Jamierson, que quando você tem o Papa, você não tem o Papa, você tem primeiro o Bispo de Roma. Primeiro é escolhido o Bispo de Roma. E quando o Bispo de Roma é escolhido, ele recebe o anel do pescador. Aí o anel do pescador vem para o dedo dele e ele vira o Papa. Então, quando há o conclave, o conclave escolhe o Bispo de Roma. E o Bispo de Roma automaticamente se torna o Papa. Então, esses processos são paulatinos e demorou séculos para acontecer. Não é assim da hora para a noite, não. Muito bom. Renato, a Igreja Católica tem algum benefício ou facilidade dentro da lei brasileira que a Igreja Evangélica não tem? Bom, ela tinha. Tanto que você encontra em qualquer bairro novo várias terras que a Igreja Católica recebia. Nós temos que entender que até 1950 a Igreja Católica mandava no Brasil. Getúlio Vargas, inclusive, que ajudou a dar uma quebrada nisso. Na verdade, na década de 30 do século XX, nós temos o rompimento entre Igreja e Estado. Há pouco tempo atrás, Jamierson, você, para poder pegar um certidão de nascimento, você tinha que ir na Igreja Católica. A certidão de casamento, quem dava era a Igreja Católica. Se você dá uma pesquisada aí, os seus avós devem ter passado por essa circunstância. Até para enterrar, você tinha que ser católico. Aqui na minha cidade, em São José do Rio Preto, nós temos aqui perto do centro um... foi achado um cemitério clandestino, porque os protestantes de Rio Preto não poderiam ser enterrados no cemitério principal, que é o cemitério São João Batista, porque não era católico. Então, olha que situação. Não podia casar, não podia registrar o filho, porque tinha que ser católico, não podia enterrar quando morria, tinha que enterrar no cemitério clandestino. Então, nós temos todo esse processo aqui no Brasil, que até isso começou a ser rompido até que nós temos hoje ela com menos influência, mas ainda é muito poderosa a Igreja Católica na esfera política. O Valmir Farias, a Igreja, o Papa, tem algum direito de proibir o casamento para exigir o celibato para o sacerdócio? Então, acho que ele... Acho que ele pensa do ponto de vista jurídico, legal, né? Ah, tá. Tem, isso ela tem, porque quem define... Estou falando de nível de Brasil. Quem define as regras são as igrejas. Por exemplo, se a minha igreja quiser definir que pastor na Igreja Batista Jardim Laranjeiras tem que ser careca, acabou. Você não pode ser se você não for careca. Isso aí a igreja define, isso aí é uma decisão da igreja. Agora, vamos explicar essa questão do celibato na esfera histórica. O celibato na Bíblia, Jesus vai dizer isso, é uma questão opcional. Há aqueles que por amor ao reino de Deus se tornaram eunucos. Então, se eu quero não casar e servir a Deus, dedicar inteiramente a minha vida ao serviço no reino de Deus, eu posso e eu devo, sem nenhum problema. Isso no meio evangélico, no meio católico. Antigamente, a igreja católica até o século XI, ela não tinha esse problema. O que acontece? É que, como acontece hoje no meio evangélico, a igreja católica tinha esse problema também. O pai queria deixar a igreja para o filho. Para resolver esse problema, e deu brando o sétimo, ele vai impor o celibato. Isso já em 1050. O celibato é imposto. A igreja católica sempre teve uma atividade social muito forte. Sempre cuidou de órfãos, meninas e meninos. E aí, o que aconteceu? Você imagina, homens que queriam casar, não podiam, queriam se tornar padres, se tornaram, vendo aquela meninada dentro dos albergues, recuperando-se, ou sendo tratadas, cuidadas, isso acabou gerando que nós podemos dizer uma epidemia de pedofilia. E a igreja católica sofre com a pedofilia dentro da sua instituição até hoje. De 1050 para cá, nós tivemos uma obrigatoriedade. A igreja católica ortodoxa ou igreja ortodoxa, por exemplo, os padres são livres para casar ou ficar solteiro. A igreja católica deveria adotar essa metodologia. Está certo? Infelizmente, essa imposição trouxe grande prejuízo para a igreja católica. Ok. Uma pergunta boa aqui, João. A união do catolicismo com o protestantismo para fins políticos é bom? Meu Deus do céu! É difícil corresponder a essa pergunta. Mas é bom, sim. Eu entendo que neste aspecto é bom. Por quê? Porque nós precisamos defender pautas comuns. E aí, na esfera política, nós temos que defender um ao outro. Para você ter uma ideia, eu fiz um vídeo agora que vai sair amanhã no canal do CACP Vídeos defendendo a igreja adventista. Você vai dizer, não é possível. Eu vou morrer e não vi tudo. É, mas é verdade. Eu fiz um... Porque uma igreja adventista foi pichada por um bando de esquerdiáticos, de esquerdistas, e eles picharam, xingaram, ofenderam, chamaram de Satanás, diabo, na porta da igreja, e xingando, ofendendo a Deus. Então, veja, eu discordo 100% de certos posicionamentos teológicos da igreja adventista. Mas eu não posso aceitar que eles não têm o direito de ter a religião deles. É aquela coisa, aquela frase do Voltaire, que dizem que foi a biógrafa dele que escreveu, né? Eu posso não concordar absolutamente com nada do que você está dizendo, mas vou lutar para que você tenha o direito de dizê-lo. Então, essa questão, nesse aspecto, os ramos do cristianismo, na esfera maior da questão política, nós temos que lutar por esses valores. Por exemplo, aborto. Aborto à igreja evangélica, à igreja católica, e também até mesmo os espíritas, e eu acho que os muitos também são contra. Então, nesse aspecto, nós temos que ter uma falta comum. E não é errado nós termos essa falta comum e brigarmos por ela para termos uma nação menos injusta. A política não deve se misturar com o Estado, porque a história já mostrou que deu errado. Mas o Estado tem que entender que ele tem gente que crê, que tem fé, e essa igreja que crê e tem fé está lá, e ela precisa expressar a sua vontade. Muito bom. Pessoal, olha, então, encerramos as perguntas. Tem mais umas duas, três aqui, mas estão muito prolixas. Eu não consigo utilizar aqui no painel. então assim, João, eu quero já... Você falou que ia ter uma que ia me agradar essa aí da política? Não entendi. Você falou que ia ter uma pergunta que ia me agradar essa aí da política? Ah, sim. Não é bem uma pergunta. Eu vou colocar agora aqui para você e aí já vou te dar a oportunidade de você comentar sobre esse grupo religioso. É mais um testemunho, e aí você também já pode fazer o teu fechamento. Olha que legal. O Maurício Camargo de Melo, graças a Deus, estou descobrindo um novo mundo. Ele vem assistindo todas as lives. Saí da CCB e hoje, um ano congregando na Igreja Batista Boas Novas. Estou, inclusive, no Seminário Batista Livre na Vila Prudente. Eis-ancião, João. Puxa vida. Eis-ancião. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito querido, muito participativo, muito inteligente, mostra uma mente muito preparada para o diálogo. Maurício, beijo no coração, querido. Deus te abençoe e que você continue sendo essa bênção. Lá é um aluno superativo. Nossa unidade, na Vila Prudente, quem nos recebe lá é a Igreja Batista Boas Novas. Ele é membro lá, está estudando conosco. é o desafio, né, João? É a informação. Agora, por exemplo, ele coloca dessa forma aí. Ele é um homem bastante culto, mas olha, até como humildade, estou descobrindo um mundo novo. E é isso mesmo, né? A pessoa que faz parte de um grupo segregacionista, como é a congregação, você que tem experiência nesse dia a dia, né? Bom, Jamerson, isso é uma bênção, graças a Deus pela vida do nosso irmão aí, que ele possa, como é que ele chama, é Maurício? Maurício Amar. Ele possa continuar firme aí, ele possa continuar firme aí, o Bom Combate da Fé, e quem sabe fazer um pouco de apologética e ajudar. Eu conheço muitos membros da CCB, Jamerson, pessoas maravilhosas, que descobriram, com a Bíblia na mão, alguns erros da CCB, e hoje estão errantes por aí, achando que o mundo acabou, porque eles aprendem que a graça é a CCB, e quando a máscara da CCB cai, quando os erros aparecem, muitos ficam feridos e machucados e na sarjeta. Então, o testemunho do Maurício aí, com certeza, pode ajudar muitas dessas pessoas. Muito bom. Então, João, quero te dar aí as palavras finais, orientação, menciona novamente aí o CACB, tem muito conteúdo, tem um comentário aqui, de uma irmã, que ela pergunta sobre os folhetos, deixa eu ver aqui. Você mencionou, parece folhetos aí? Ah, sim, olha, está aqui, a Kátia Brito, eu gostaria muito desse folheto explicativo, o que foi que você falou de folheto? Entra no site da Chamada, chamada.com.br, no site da Chamada, Jamer, a Chamada é a única editora que eu conheço que produz alguns folhetos para evangelizar católicos, sabia? Muito úteis, né? Sim, os folhetos da Chamada são maravilhosos, então, entrem lá no site da chamada.com.br, isso é um desconto, acho que de 20%, de 15%, usando o CACP 2022, vou fazer a propaganda aqui para o pessoal da Chamada. Entra lá, você compra o folheto, escreve CACP 2022 e ainda se dá um desconto. Legal. Eu vou colocar aqui no rodapé, vai aparecer para você aí, Kátia, é o site da Chamada, depois você pesquisa, tá? João, dois minutinhos finais aí, pode fazer sua apresentação final. Bom, aos alunos de Pai Batista Livre, peguem firme, estudem bastante, o futuro de vocês é através da teologia, se é que vocês querem ter um futuro bíblico para ajudar pessoas, então, a teologia é importante. A você que está nos assistindo, quiser mais informação, gente, o site do cacp.app.br não tem mil textos no total, tem 14 mil, mil é só de catolicismo, então, 14 mil temas, respostas, textos, pesquisas, e olha, fantástico, entra lá, cacp.app.br Eu agradeço ao pastor Jamier, agradeço ao seminário Batista Livre, e que Deus continue a benção na sua vida, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Muito bom, meu amigo, obrigado, olha, um beijo no coração, eu que agradeço, continue usando você, o Paulo Cristiano, todo o Ministério do CACP, tua igreja, a Igreja Batista, dá o endereço aí pro pessoal, vai que alguém está passando por Rio Preto. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto, no bairro Jardim Laranjeiras, na rua Antônio Martins André, 390, Jardim Laranjeiras, ao lado do campo do Jardim Laranjeiras. Nós somos a quinta Igreja Batista em São José do Rio Preto. Um grande abraço a todos aí, e até dia 30, não se esqueçam, viu? Não pode fazer política, viu? Perfeito, é isso aí. Um abraço, Jardim Laranjeiras. Vamos lutar pela liberdade, né? É, exatamente, um abraço. Muito obrigado, querido, um abração, beijão. Muito bem, pessoal, estamos no ar pelo nosso Outubro Teológico, eu quero agradecer ao João Flávio, mais uma vez, participação aí, muito rica, você depois assista novamente a live. Olha, vocês alunos sabem que assistindo as lives do nosso Outubro Teológico e fazendo um relatório das lives, você depois encaminhando para a secretaria, você tem um ponto para somar na sua nota final a média, nas tuas provas. Então, você sabe, você que é aluno, sabe que existe o grupo oficial da secretaria da tua turma. Então, quem é aluno da segunda-feira lá da IBBN, sabe que tem um grupo oficial. Lá o Daniel publicou, a secretaria colocou lá, as regras para você ganhar um ponto para as tuas médias, ok? Pessoal, eu coloquei aqui na tela chamada.com.br. Ao entrar em contato com a chamada, fale que você viu a propaganda aqui na live do pastor Jami Erson do Seminário Batista Lívia. Eles vão te dar um desconto lá, o Marcos, que é o presidente atual, é um parceirão nosso, sempre estamos fazendo o trabalho juntos, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero chamar a tua atenção para o que nós realizaremos, olha, mudei aqui a legenda, a nossa semana da reforma protestante, do dia 24 ao dia 28, todos os dias à noite, eu falarei sobre a reforma protestante. Nós estamos fazendo aqui um aquecimento, é o outubro teológico, e a última semana é a semana da reforma protestante. Você que não é aluno, vem estudar teologia no Seminário Batista Lívia, olha que camiseta bonita, olha, Seminário Batista Livre, Teologia, camiseta universitária nossa, nas costas, deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês, depois eu vou trazer uma outra camiseta, vou mostrar as costas dela aqui, tá? Está escrito Sola Scriptura, só a escritura, somente a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática para assuntos espirituais. Pessoal, quero agradecer a todos, divulguem essa live, pode copiar, coloquem no canal, nos canais, se vocês estiverem aí, pode divulgar à vontade, e eu espero vocês agora, no dia 13, teremos aí um bate-papo com o reverendo Lucas Rezende, da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor de Teologia Sistemática, de História da Igreja, aqui no nosso seminário, e ele falará também de um tema muito interessante, e eu quero a sua participação conosco. Vá divulgando, pegue aí as informações das nossas redes sociais, comece seguindo o nosso perfil no Instagram, a nossa página no Facebook, se inscreva aqui no canal, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações, venha fazer parte dessa grande família que procura estudar a palavra de Deus. Quero agradecer a todos os internautas, todos vocês que estiveram participando, a Cátia, era muito bom, a Rosana também agradecendo, a Alessandra, conteúdo muito rico e grande aprendizado, a Alessandra aí mandando um abraço para o Maurício, o Maurício é uma bênção, legal. Então, quero agradecer a todos vocês pela participação, vocês têm feito um trabalho brilhante aqui para nós, e eu quero que vocês estejam comigo todas as terças e quintas-feiras, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus até dia 13, agora, quinta-feira, às 20 horas, mais uma live com o reverendo Lucas Rezende. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, pessoal?